Gente, assaltantes são presos em Medianeira, região oeste do nosso estado. Eles tinham roubado um carro e fugido pra uma chácara. A gente contou um pouquinho dessa história pra você agora há pouco, você viu aí, né? Ô Fidel, e aí nessa chácara, a polícia foi descobrindo coisa atrás de coisa. O que é que tinha lá, Fidel? Conta pra gente, ótima sexta-feira, bom dia, seja bem-vindo. Ótimo dia pra você também, Riva, e pra todos que estão nos assistindo. A história é o seguinte, Riva, esses criminosos roubaram um carro ali perto da região central da cidade de Medianeira, e aí a polícia foi chamada, e como havia uma viatura bem próxima dali, rapidamente os policiais chegaram e já começaram a fazer buscas, e encontraram o veículo em direção a uma área rural da cidade. Então começaram a fazer o acompanhamento tático, na verdade a perseguição, né? E daí esses veículos, esses criminosos, entraram em uma chácara. A princípio, a polícia imaginava-se que eles estavam tentando fugir mesmo, tentando usar a chácara como um meio de fuga, entraram nessa chácara, abandonaram o carro e fugiram pra dentro de uma mata. Mas eles foram alcançados, entre eles, dois menores de idade, e um outro que também acabou preso, todos eles. Ali, os policiais descobriram que a chácara era usada como QG, para eles planejarem os furtos e roubos na cidade, e também pra guardar objetos furtados e roubados. Tanto é que encontraram um outro veículo, que já estava com queixa de roubo, também na cidade de Medianeira. O dono dessa chácara foi preso em flagrante, um outro criminoso e mais dois adolescentes apreendidos. A polícia foi para buscar um carro, acabou recuperando dois, e acabando com a quadrilha de assaltantes na cidade de Medianeira. Riva. Pai do céu, a bandidade não para, né? Eles não têm limites, o limite é esse aí. Polícia. Pra bandidos contumazes, o bandido que ele é recorrente, que ele é frequente, que ele é reincidente, só tem uma coisa que pare. O enxugar gelo da polícia, não tem outra possibilidade. Meu amigo Fidel Varenga conversando com a gente direto.